olá amigos quero fazer uma rápida apresentação aqui de uma coisa que eu descobri trazer uma dúvida razoável né é por debate vamos começar pelo começo né uns dias atrás apareceu uma postagem de uma suposta grande nave o dia 21 de setembro de 2016 o cara fez um vídeo é exatamente sobre essa anomalia aqui dizendo que se tratava de uma nave gigantesca emitindo um longo raio laser essa imagem aqui do hélio viver não é tão boa quanto seria da estéreo acontece que eu sou muito defensor da nasa né do da perfeição do capricho do trabalho deles é mas o dia em questão eu nunca tinha visto isso no estéreo o dia em questão não existe lá sumiu né e isso me despertou a curiosidade de dar uma examinada mais a fundo né na é no que a gente vê nada o que é possível ver lá então eu fiz uma uma time lápis aqui de alguns dias de janeiro eu vou botar rodar aqui e muita coisa acontece né é um festival de detritos e coisa e tal mas me chamou atenção um aspecto aqui de algumas coisas que apareceram e eu separei os frames para trazer né para mostrar aqui aqui não deu bem 30 dias de janeiro e sem a pretensão de encontrar alguma coisa estranha acabei encontrando né então vamos lá para para as fotos deixa eu fechar aqui trazendo aqui o então essa é a foto da dúvida que me levou a pesquisar né vamos para frente essa aqui eu encontrei hoje tem duas datas diferentes aqui mas foi hoje dia 6 de 2 alguém poderia alegar também que trata-se de um um objeto gigantesco né só que não né como eu já expliquei em outro vídeo e tem que considerar a tridimensionalidade tridimensionalidade do espaço esse objeto pode estar é muito próximo ao satélite né a captação da imagem e aqui já apareceu o objeto né do vídeo em questão né o que que espera quando tu vê detritos no espaço tu espera ver coisas em linha reta né sempre né seja no sentido que for tu espera encontrar é traçados retos 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 não deixa eu achar um exemplo aqui olha que interessante esse aqui espera encontrar isso daqui né traços lineares né traço dependendo independente do sentido né como esse daqui também e agora a minha dúvida razoável e a pergunta que eu faço para mim para vocês e para nasa eu não descobri ainda explicação é se nós deveríamos estar vendo e no espaço e esse tipo de comportamento né onde claramente o objeto está descrevendo uma curva né uma parábola em frente ao satélite né de captação e nesse mês de janeiro não foi o único único o único exemplo né tem outros aqui como já passamos aqui e aqui também parece escrever uma leve curva e aqui são vários vários pontos passarem na frente do satélite e aqui temos outra uma coisa que eu vou reforçar aqui que as pessoas não entendem que as vezes tu corre lá ou vários minutos lá e tem impressão que ficou vários minutos parado mas não o a imagem é feita com uma longa exposição, então nas minhas contas está em mais de 10 minutos, entre 10 a 15 minutos, pode variar talvez. Veja novamente aqui a nítida impressão, aqui nessa parte esquerda é um reflexo, agora aqui não, aqui percebemos novamente o objeto descrevendo uma curva, então uma explicação para isso é que eu não tenho, vou ficar devendo e vou correr atrás para ver o que aqui, se existe uma explicação para isso, se tu não parar e catar os frames onde isso acontece, examinar um a um, te passa batido, né? Então, na minha percepção, a única coisa que explica isso seria um movimento inteligente, né? Seria Objetos, né? Objetos inteligentes, não posso atribuir isso a lixo espacial, a detrito, a seja o que for. Então, pessoal, era essa a curiosidade que eu tinha para trazer no momento. Até uma próxima!